Olá galera, mais uma vez o trio da trip do Repet, se juntando para fazer um vouzinho, Baraldinho, TJ, nosso amigo que repete, Novarete, e vamos que vamos. Rapaz, o voo é muito engraçado, eu estava abaixo, acompanhando os amigos ali, de repente eu falei, ah não, vou continuar voando, deixa esses pré-rasada pousar, olha lá, Baraldinho, PJ, tudo pousado lá, e o Novarete Alto aqui, olha, ai, 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 Vai lá, dá um tchauzinho ai, que eu estou filmando. Acabou de pousar um passarinho aqui, vindo dai, todo molhado, hein, Brando. Cara, estou sendo solidário a vocês, estou indo pousar, estou a 400 e poucos metros, mas eu vou pousar. Vou contar uma história para vocês, você conhece aquela história assim, que tem uma marca de bebida energética famosa, que fala, Red Bull te dá asas, você deve conhecer, né. Ai, tem um amigo, que ele não consegue voar direito, ai o que a gente faz, não dá Red Bull pra ele, dá o nosso equipamento pra ele. Entendeu? Já que ele não consegue voar direito, a gente empresta o nosso equipamento. Ó, Chile 3, como você já conhece, que voa muito essa velhinha. Celete carenada. Celete carenada. Ah, moleque. Vamos lavar o disco, laça com a vela do Novarete, moleque, bom. Deixa eu parar aqui. Paraldinho, decolagem, rampa sul de Sampaio Correia. PJ. PJ. Partiu? Paraldinho ali, tranquilo. Bom voo, parceiro. Linda. Bom voo, parceiro. Show, Baraldinho. Ah, moleque. Aí, Werneck, mais um que eu tô botando na tua fita, Werneck. Mais um, Werneck. Olha lá. PJ, rampa de Sampaio Correia. Bora, meu camarada. Vamos voo. Isso que é... Isso que é filmagem dentro do... Do acontecimento. Itá. Dot. Tainá. Eu vou em так. Andoia. очку.